Pessoal, ó, coisa linda a escolha dela. Olha, de quanto? 40 reais por pepú. Aqui é no Crep Duna, né? Qual o tamanho dela? Até também 44. 44, né? Lindo. E esse? Macaquinhos, o conjuntinho, eles estão de 35. 35, pessoal, ó. Ah, lindo. Todo mundo tinha que dizer isso aqui, né? É. 35. Tá lindo, ó. Veste aqui, Nuba. Até também 42. É o 41. Olha esse com carinho de mangalão. De quanto? 35. Papel, macacinho e conjuntinho é 35. Esse aqui tem várias cores, né? Tem, tem várias cores. Tem várias cores, né? Muito. A cor da moda. Olha aí, ó. Esse aqui quanto foi? 40 reais por conta curta, bichinho, até o 44. Olha isso aqui, coisa linda. Macacões longos. Cinco modelos de macacões longos. De quanto, hein? Tá de 45. Qualquer macacão longo, tem ele vestido até o 44. É. Tudo é zívia nas costas. Vamos olhar as costas dele aqui. Esse aqui também é o mesmo valor? Mesmo valor. Qualquer macacão é 45. Tudo no crédito dele. Tem um bolso, tem um cinto. Tem um bolsinho, ó. Tem um cinto. Olha aqui, ó. Deixa a costa dele aqui, pra você ver aqui. Muito linda, Jopadella. Muito linda. Olha aí, pessoal. Coisa linda, ó. 28 reais, ó. Veste que não é. Tem um modelo vestido até o 44. Tem um modelo que veste até o 46. Olha aí, que coisa linda, pessoal, ó. Lindo, né? Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. 55 o azul, 75 esse midi. Aí veste o que não é, né? Veste o G. O G? Uhum. Mas também tem modelo que veste o médio, o G. Esse em rosa. 60 reais. Veste o G. Midi. Aí tem esse azul aqui. Esse azul. Veste o G. 50 reais revenda. 50, né? E esse também? 50 reais revenda. Pronto. Por que que é 50? Por que que é 50? Porque é 50 de revenda, baratinho. Parabéns. Esse também? Também. 50? 50? Olha, lindo esse modelo. Tá lindo, ó pessoal, ó. Muito bonito. Tudo forrado, né? Todos forrados. Forrado, hein? Forrado, bem feito, viu? Bem feito mesmo. Olha aí. Pessoal, coisa linda. Olha aí. Olha isso. Que tamanho é isso? É pra um ninho, dois, quatro. E isso aí tá de quanto? A partir de 70, uma bacana. 70? Olha isso aqui. Parece a Branca de Neve, né? 75, uma bacana. 75? Qual o tamanho dele? Até 6 anos. Até 6 anos. Olha isso aqui. Tá de quanto esse? A partir de 80, uma bacana. Até os 6 anos, né? Esse, por exemplo, esses aqui, ó. Esse a partir de 70. Não, qual o valor deles? Diz aí deles aí. 70. 70, né? Mas tem maiores, né? O tamanho. Tá bom. Olha aí como tá lindo. Esse aqui tá de quanto? 70. E aí, o que tá de quanto? 70. Tá de quanto? Pra revenda. Pra revenda, 120. 120. E o peixe é vendo? Esse é o azulzinho. Esse tá revendo. 100 reais. Tô revendo. Esse aqui. 100 reais. Olha aí esse aqui como tá lindo. 100 reais. Tudo forrado, né? E aí, o que é lá de cima lá? 100 reais. 100 reais. Pronto. Olha isso aqui, pessoal. Como tá lindo. De quanto? 100. E tem as calcinhas também. Quanto tamanho só, né? 13 reais. 13 reais. Tá lindo. Vou colocar o cartão dela. Tem um modelinho lá, né, não? Está vendo? Pessoal, coisa linda o short dele. Olha aqui, ó. 15 reais. Qual o tamanho deles, Cláudio? P, M, G, G, G. Nós estamos aqui. Como é teu nome? Paulo. O Paulo. Paulo, qual o endereço aqui? Rua, Caixa e Silva, número 55, loja 22. Loja 22. Olha aí, pessoal, ó. Tá lindo, ó. 15 reais. Qual o tamanho do short, você falou? P, M, G, G. P, M, G, G. Até o G, pessoal. Tem saia também de 35. Tá linda essa dele, ó. Aqui tá as cores dele. Ela tá muito linda. Olha aí as blusinhas de 15, ó. 15 reais. Aí tem uns vestidinhos aqui, ó. Olha esse aqui como tá lindo. 45. E 25. 20. Olha aí, de 30 reais. Expressão de revenda, é? É. Muita coisa ele tem aqui, ó. Vestidinho. Esse vestidinho tá de quanto? 20 reais. De 20, é? Tudo 20. Liga net. Liga net. Muito lindo, pessoal. Tudo 20 reais. Ele tem aqui uns esportes aqui, ó. 25. Tá linda, ó. Olha esse aqui. De 30. Esse preço aqui é de revenda, é que tu bota aí? É. Preço de revenda. 20. Lindo. Tem uns blusinhas aí, ó. 15 reais. 15 reais. Liga net também, vestido tingido. Olha aí, de 20. 20 reais, né? 28. 35 esse aqui. Bonito, ó. 45. E aqui de vinte. 20 reais. Bora lá. Não tem cartão, né? Aqui eu tenho. Tá o cartão dele. Tem um modelo lá, né? Tem. Qual é o Instagram? Estebinaflor. Underline. Moda. Moda. E aí, pessoal, um coisa ali. Pronto. De quanto é esse aqui? Isso aí é de 75. 65. Que o tamanho? A GG e a Estrogênio. Que te dá esse aqui? Ali é bengalinha. Bengalinha. Tudo é bengalinha, o teu? Tem modelo. Tem um bengalinha, alfaiataria. Isso aqui também é bengalinha, hein? Esse aqui é na alfaiataria. Mas eu tenho cores que tem. Quanto é esse aqui? 60. 60. Que é... Alfaiataria. De quanto? De 60 também. E qual o tamanho dele? Qual? Ele hoje eu só tenho um desconegão no G, mas ele é G, G, G. Nem não. Lá fora. Lotação, tô falando. E esse? Esse aqui ele é de 70. Aí se eu vou fazer lá pra fora, só tem bengalinha. Que te deixei? Esse daqui é bengalinha. Já tô partindo. Aí todos eles, eles vêm. Esse já desceu. Esse da ponta aqui é quanto? Pra rebenda? Ah, no ponto dele. Ele olha com a mulher. Pra rebenda, né? É. Aí eu comprei duas peças de bengalinha. Os outros dois ali. Os outros dois ali. Só que ele tá lá tudo estendido. Se ele fazia... Isso aqui é um conjunto, é? É. Vende a sala e vende a blusa. A blusa é 20. E a sala é 30. Tá lindo. Esses dois aí. Aqueles dois lá são de 55. E esse aqui também? Esse aí também. Vou colocar o cartão dela aqui. Olha aí. Já foi que falou pra rebenda? 50 pra rebenda. 50 reais. Tá lindo. Olha aí. O tamanho dele, cara? PNG. PNG, né? E o tecido? Olha só. Olha isso aqui como tá lindo. E esse tá de quanto? Também. O mesmo valor. Esse do rebenda. De quanto? 45 pra rebenda. A partir de três peças. A partir de três... Esse também é? 45. 60. Pra rebenda? Sai por 50. Sai por 50 mesmo. E esse pra rebenda? Também. O mesmo valor. Qual o valor? 50 sai por 45. 45. Tá lindo aí, pessoal. Muito lindo. Tem vários tamanhos desse? Tem. Vários tamanhos. Quais os tamanhos dele? É... PMG, GG e extra GG. Que beleza. É. Coisa linda. Olha aqui, pessoal. Esse é um de festa. De quanto é esse? 80 reais pra rebenda. Rebenda. Tudo forrado? Saiu sereia. Todo forrado no tubo. Tá lindo. Olha aí, pessoal. Todos os tamanhos. E esse aqui? Isso aí também é o mesmo valor. 80. É. 80 a partir de duas peças. Sai por 75. 75. Olha aí, ó. Vocês viram aí. De renda. Bacana. Contado. Corrado. Lindo. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá muito modifico. Tá lindade. Tá o estrelho que vocês viram. Muito lindo. Quer ter? É o dela lá. É. Vou colocar aqui o cartão dela. Pessoal, nós estamos aqui com a... Como é o nome da senhora? Regina. Dona Regina. E dona Regina, vocês enviam pra fora assim a partir de quantas peças? A partir de três peças. Três peças, aí envia, né? Envia. E a pessoa vindo comprar aqui pra revenda a partir de duas peças, né? A partir de duas peças, já sai no preço de revenda. Já sai, né? Tá bom. São vários modelos. Trabalhamos com noiva também, encomendas. Com noiva de encomendas, né? Tá bom. Vestido bonito, se eu mostrar. Mostrei. Vestido pra noiva mesmo. Olha aí, pessoal, como tá lindo. O vestido desse de noiva é quanto, dona Regina? A partir de cento e cinquenta reais. Cento e cinquenta? Bacana. Tem vestido de noiva, como é, se eu ver, o menor valor por cento e vinte. Vocês tem um modelo lá no Instagram, tem? Temos, sim. Vários modelos. Vários modelos, né? Tá bom. Vários modelos. Vou colocar aqui. Obrigado, né? Nada. Aqui, por exemplo, o endereço aqui é rua. L36. Galpão. Galpão do Pequeno Empreendedor. L36. L36. Olha aí, coisa maravilhosa. É vestido. É suede, é? Esses dois aqui, eles são escolinhos. Escolinhos. Mas veste que número esse daí? Veste tem de trinta e oito a quarenta e quatro. De trinta e oito a quarenta e quatro. Esse vermelho é um quarenta e quatro, né? É, de veste a quarenta e quatro. Bacana. Aí temos o suede de noiva. Valor para revenda, tu falou? Esse valor é o valor de revenda. Qual o valor? Esse daqui é cquenta e dois, esse é cquenta e oito. Só que aqui são outras fabricações. Aí temos a da gente, né? É o do nome de quarenta, esse longo. E os tamanhos dele, qual é? Vai de trinta e oito ao quarenta e quatro também. São dois. E tem os menores, né? Os midi suede. Todos no suede saem a vinte e cinco, não tá cada. Vinte e cinco. E esses aqui? Esse longo no suede, ele vai sair a trinta e cinco. Pronto. Esse amarelo no viscose vai sair a trinta e cinco. O estampado no biscolinho é trinta e oito. O estampado tá lindo, né? O estampado tá lindo. O biscolinho. Ela tem vários modelos aqui, várias estampas. Olha isso. Muitas estampas mesmo. Olha isso como... Esse aqui é aquele preço lá, né? Falou, né? Qual o preço? É, preço de vinte e cinco, nota caro. Olha isso aqui, ó. Estãozinho, ó. Bem feita as coisas delas. O cadavamento dele é alto? É, ó. Aqui, eu vou colocar o cartão dela. Pessoal, nós estamos na Larissa Modo. Aqui no Galpão do Pequeno, empreendedor. Eu trouxe uma conexão e chamava nesse contato que eu faço. Luzia, né? É, eu faço. Pronto, pessoal. O contato dela é... Pessoal, coisa linda. Olha isso. Tá de quanto esse? 80. Pra revenda, né? É. E o estampão dele, qual é? Esse já tá 46. Tá 46. Olha isso aqui, que ele tá lindo. Que que se dê esse aqui? Esse é o Crepe Larissa. Larissa, tá lindo. É forrado, ó. Forrado. Todos forrados. Todos forrados, olha aí, pessoal. Forrado até embaixo. Muito lindo. De quanto é esse pra revenda? 70. 70, né? Vou te perguntar, né? Esse aqui? Esse é 75. 75. Tá lindo. Tudo forrado, pessoal. Tudo forrado. E os tamanhos dele, qual é? Tamanho único. Não trabalha no supermg. Não trabalha também. Tamanho único, mas vai estar aqui no... Dependendo do modelo, quando ele tem elastano, ele vai estar até o 42. Sem elastano, vai estar até o 40. Só que esse vem maior um pouquinho, vai estar até o 42. 42, 44. Esses aqui, perdinho. Esse aqui, perdinho. Tá lindo. Esse aqui é Clarissa, 65. 65. Tá lindo, pessoal. O destino é 42, também. Olha esse aqui, tá lindo. 70 reais. Ok. O destino é 42. E esse 75 é o tipo com moldado com foil. Tá lindo. O destino é oito, 40. Tem várias? Todas. Tem. Vem de preto, azul, rosas. Uhum. É linda a opção. Tem mais modelos do outro lado. Vai poder passar. Oi? Vai poder dar, né? Estou falando sem ela, né? Não tem nada. Como é teu nome? Mara. É a Mara. Ei, Mara, vocês enviam a partir de quantas peças para fora? A partir de 10 peças. E a pessoa vindo comprar aqui, a preciê revenda a partir de quantas peças? A partir de 6. Isso aí, né? Assim aumenta muito quando é só uma peça? Como? Quando é só uma peça, aumenta muito. Só uma peça cresce muito 10 reais. 10 reais. Se for revendedor, né? Se for revendedor, né? Se for, no caso, varejo, faz a dobro o valor. A dobro o valor, né? Tá bom. Porque tem os lojistas, né? Que tem o preço deles. É, justamente. Você quer ter eu também? Não. Então, só desse lado aqui. Só desse lado aqui. Eu vou colocar o cartão dela para você ver. Olha aqui com begracinha. Olha aí, pessoal. Coisa linda. 75, né? Esse aqui. Não é estampado. Esse aqui é 65? É. E esse? 75. Olha como está ali. Tu tem várias estampas, ó. Esse aí só começa com a vó. Esse aqui. Mas sempre vende assim para ser estampas. Muito lindas as cores dela. Vou botar o cartão dela para você ver. Olha aí, pessoal. Coisa linda. Olha aí. Os conjuntinhos delas são muito lindos. Que alelu. E aí, eu vou trocar o cartão. E aí, eu vou trocar o cartão. Pronto. Deixa eu esperar só. Qual o preço desse aqui? Esse é 25. O conjunto? É. E esses aqui? Os sósinho é 15 reais. Certo. A cartão é 30. 30. E o conjunto de calça com a blusa é só 35 o valor do cartão. Esse aqui está 4? Esse é 5 da marca. E os paus? Certo. 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 E esse preto aí? 25 reais. 20 separado também, né? 20 separado. E esse é o cartão? Certo. Certo. Cadê o cartão? Tem Instagram, tem? Tem. Tem aqui, ó. LX. Obrigada. E esse é o cartão. 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 Obrigado.